Música Nico vê Armando e tem uma ideia. Ele se disfarça e assalta o idoso. Armando avisa ao bandido que não pode perder os documentos. Ele leva uma coronhada. Nico rouba os documentos que estavam com Armando, que fica estirado no meio da calçada. Oriana mostra uma revista para Luísa e conta que é amiga de um conde. Elas escutam a campainha. Tereza aparece e Oriana volta a insultá-la. Tereza finge alegria ao descobrir que a ida vai ser apresentada para a alta sociedade. Armando se levanta todo zonzo. Luísa confirma Tereza como sua madrinha de casamento. Tereza deseja participar da organização da festa. Oriana exige que Tereza não apareça na celebração, porque a origem dela é notória. Oriana revela que um amigo de Tereza pode ser preso por tráfico de drogas. Tereza tenta se defender diante de Luísa. Oriana expulsa Tereza do apartamento de Fernando, mas Luísa desautoriza a bruxa. Arthur faz uma ligação. Armando volta e o velhinho conta que foi assaltado. Arthur ressalta que o sogro precisa de atendimento médico. Armando conta que roubaram os documentos dele. Luísa tenta acalmar Oriana. Tereza exige que a bruxa respeite as decisões de Luísa. Tereza informa a Luísa que vai se afastar dela. Luísa fica triste e Tereza se despede dela. Luísa defende Tereza e informa a velha chata que não está disposta a se afastar dela. Arthur fica revoltado com o que aconteceu. Joana aparece e cuida do ferimento de Armando. Arthur conta para Lopes que perdeu os documentos. Fernando encontra Tereza no corredor e ela o abraça. Tereza conta que teve outro problema com Oriana e avisa que não pretende ir ao casamento dele, porque jamais vai poder mudar a sua origem. Tereza ressalta que não quer atritos com ninguém. Fernando sente pena de Tereza. Ela pede para ele não brigar com a mãe. Fernando avisa a Tereza que a admira. Ela ressalta que não é como a mãe dele. Tereza volta a abraçar Fernando. Luísa informa a Oriana que quer organizar os preparativos do casamento. Oriana admite para Nora que não consegue se controlar quando está na frente de Tereza. Luísa exige que Oriana mude de atitude, ressaltando que Tereza sempre a ajudou. Fernando aparece e confronta a mãe. Oriana informa que Tereza é amiga de traficantes. Luísa e Fernando decidem escutar a versão de Tereza. Oriana fica sozinha. Esperança conta para Roberto que está sendo evitada por Hernan. O músico se oferece para ajudá-la. Roberto relata para Esperança que Joana não o ama. Esperança atende o telefone. E Joana conta o que aconteceu com Armando. Aida revela para Mariano que vai ser sócia do projeto Lua Turquesa. E relembra que Tereza tem ações no empreendimento. Mariano sugere que Aida não julgue os demais. Ele acha que não vai chegar ao nível dela. Aida avisa ao amado que jamais julgou a origem dele. Armando desabafa com Joana. Lopes não estende o prazo da entrega dos documentos para Arthur. Armando se culpa pela situação. Tereza chega na mansão e se preocupa com a saúde do pai. Armando conta para a filha que roubaram o relatório de Sanz. E Tereza se desespera. Joana sugere que Tereza imprima o documento novamente. Tereza fala para Dinda que precisa dos documentos originais. Arthur tenta acalmar a esposa. Enquanto Tereza teme perder a causa. Regina chega e abraça Armando. Nico liga para Tereza. Que se esconde para falar com o marginal. Nico ressalta que Tereza o entregou para a polícia. Mas ela nega. Nico admite que assaltou Armando. E Tereza quase tem um troço. Ela informa que precisa recuperar os documentos. Ele volta a pedir uma grande quantia para Tereza. Ela aceita as condições dele. E os dois marcam o encontro. Mariano confessa para Aida que se sente inferior a ela. Aida teme que Mariano bote um ponto final na relação. Mariano relembra que eles têm amizades diferentes. Ela sugere que ele não se preocupe com o dinheiro. E pede também para que os dois oficializem a relação. Mariano desconversa. Aida conta para ele que pretende visitar Rubens. Tereza decide levar os pais para a vila. Luísa e Fernando aparecem. Tereza sai com os pais. Aurora confessa para Aida que adorou reencontrar Martim. Aida descobre que a amiga voltou com o advogado. Aurora fala para Aida que segue bastante magoada. E decide aproveitar o lado bom da vida. Aurora garante que Rubens ama Aida. Arthur segue discutindo com Lopes. O professor também fica estressado ao descobrir que Oriana voltou a tratar mal Tereza. Joana resolve esclarecer a situação e conta o ocorrido com Johnny para todos. Aida comenta com Aurora que Johnny está morando no apartamento de Mariano. Aida admite para a amiga que não suporta os parentes de esperança. Aurora sugere que Aida entenda Mariano. Aida conta que viu Tereza no apartamento de Mariano e teme que a vagabunda reconquiste seu namorado. Joana relata para todos que Johnny foi enganado por Gemma e Nico. Luísa percebe que Oriana interpretou mal a situação. Fernando fica morto de vergonha. Luísa conta para Arthur que Tereza não quer ir ao casamento dela. A advogada é capturada por Nico que aponta uma arma para ela. Tereza entrega o dinheiro para Nico. Ele a proíbe de voltar a brincar com ele. Tereza exige que Nico cumpra a sua parte do trato. Ela recupera alguns documentos, mas logo percebe que foi enganada pelo marginal. Ela grita e corre, mas não consegue alcançá-lo. Arthur fala para Fernando que vai enfrentar Oriana. Fernando reitera que não apoia as decisões equivocadas da mãe. Luísa segue encurralada. Joana informa a todos que Tereza merece respeito. Luísa e Fernando concordam. Arthur já não suporta tantas desgraças e conta que pode perder uma causa muito importante. Arthur revela que eles podem ficar na miséria. Regina deseja levar Armando para o posto de saúde. Ele fala para a filha que vai tentar recuperar os documentos, mas Tereza é fria com ele. E conta para Regina que pode mesmo voltar a ficar pobre. Regina fica chocada e Armando pede perdão. Tereza ressalta que as desculpas do pai não servem para nada. Regina relata que Tereza pode arrumar um emprego e Tereza quase voa no pescoço da mãe. Regina garante para a filha que o amor pode tudo. Tereza ressalta que não vai voltar a viver com limitações. Arthur revela para Luísa que pode ser obrigado a quitar as dívidas de Sanz. Luísa apoia o irmão e ressalta que ele também pode usar os bens dela. Arthur se emociona. Tereza conta para os pais que ajudou Arthur a organizar os documentos. Regina acha que Deus está colocando a filha à prova. Tereza avisa a mãe que precisa encontrar uma maneira de continuar em frente. Tereza insinua para a mãe que só pensa em seu próprio bem-estar e planeja se aproximar de Fernando. Regina estranha. Tereza conta para a mãe que Oriana a detesta. Armando sugere que a filha lute pelo que quer. Tereza ressalta que Fernando vai ser de grande ajuda. Mariano chega no apartamento e vê o lenço de Tereza. Ele pensa nela e pede para Patrícia devolver o lenço. Patrícia percebe que Mariano está chateado. Ele informa que vai continuar ajudando-a. Oriana vai à mansão e insinua para Arthur que Tereza se faz de vítima para todos. Arthur exige que Oriana respeite sua mulher e a chama de preconceituosa. Oriana insinua que Arthur está cego. Ele exige que ela não volte a colocar os pés na mansão. Oriana relembra que foi amiga da mãe de Arthur, mas ele informa que não a quer em sua vida. Tereza se despede dos pais e ressalta que Armando falhou com ela. Tereza se decepciona com o pai e o faz sofrer. Oriana fica magoada com as palavras de Arthur. Ele ressalta que a esposa é sua prioridade. Oriana informa que Tereza é uma golpista que queria se casar com Mariano por amor, mas o trocou por dinheiro. Arthur não acredita na velha e ela o chama de tolo. Ela insinua que Tereza vai voltar para os braços de Mariano. Arthur fica vermelho de tanto ódio. Mariano pede para Johnny continuar escondido. Johnny se sente inútil. Mariano sugere que Johnny volte a estudar. Mariano decide sair com a ida. Oriana joga na cara de Arthur que Tereza só o vê como uma mina de ouro. O professor encerra a discussão e rompe relações com Oriana, exigindo que ela ainda se desculpe com sua mulher. Aida e Mariano saem com Martim e Aurora. Eles trocam elogios. Martim informa a todos que vai encontrar Arthur. Aida fala para todos que sente orgulho de Mariano. Mariano conta para Aurora que a proposta que eles enviaram foi aprovada. Martim chama Aurora de perfeita e todos brindam. Arthur conta para Tereza que discutiu com Oriana. Tereza adora a notícia. Arthur revela que já deu um freio na velha chata. Tereza se sente valorizada por Arthur e informa agora que está preocupada com a sentença. Arthur acha que Tereza vai apoiá-lo até na pobreza e ela confirma. Martim conta para Mariano que a fundação está indo bem. Aida revela para todos que Genoveva quer adotar uma criança. Martim informa que Genoveva deseja criar um recém-nascido. No dia seguinte, Luísa fala para Fernando que gosta de Tereza e Oriana. Fernando ressalta que a mãe exagera em seus julgamentos. Fernando fala para Luísa que eles devem focar na felicidade deles. Tereza e Arthur visitam Genoveva e ressaltam que os apartamentos do projeto vão começar a ser vendidos. Arthur recebe uma ligação. Tereza tenta apurar informações sobre Mayra. Genoveva relata que Tereza não a engana. Arthur sai. Fernando lê a mensagem de Oriana. A bruxa encontra o filho e conta que Tereza conseguiu o que queria. Ele informa que está chateado com ela e avisa que apoia Arthur nesse rolo. Oriana chama a atenção do filho e ele ressalta que ela só está provocando problemas. Fernando pede para a mãe se reconciliar com Tereza. Oriana continua com ódio da piranha. Fernando ameaça se afastar da mãe. Tereza deseja que o primeiro bloco de apartamento seja logo vendido. Aida aparece. Genoveva recebe uma ligação. Tereza ressalta que Aida ainda não deve aparecer em locais públicos, pois Rubens a envergonhou. Aida revela para Tereza que também é sócia do projeto Lua Turquesa. Aida ainda não deve aparecer em locais públicos, pois Rubens a envergonha. Aida ainda não deve aparecer em locais públicos, pois Rubens a envergonha. Aida ainda não deve aparecer em locais públicos, pois Rubens a envergonha. Aida ainda não deve aparecer em locais públicos, pois Rubens a envergonha. Aida ainda não deve aparecer em locais públicos, pois Rubens a envergonha. Tchau, tchau.